Ei moça, ei moça, ei, ei, psiu, o que você está fazendo aí? Hã? Você aprendeu a andar então já, sério? Dá um oi aqui pro pessoal filho, Alisson? Olha, ela tá mexendo nas coisas, dá um oi aqui Oi pessoal! Ei moça, levanta aqui, vem cá com o papai, vamos continuar aqui a nossa andança Nossa, ela vem um papel ali no chão gente, ela quer pegar agora, de qualquer forma, não Tudo que ela pega ela quer comer Mãe, levanta minha princesa, levanta, deixa que ela levanta meu príncipe Agora pode soltar ela Aí pessoal, começou a andar ontem, tá? Vocês me acompanharam aí no vídeo quando fiz, quando a Alice foi pra ganhar a Ana Vitória E já tá andando o mocinho aí ó Essa é um pouquinho da nossa vida, a Alice tá aí pau e pau comprando coisas É isso aí gente, é isso aí só pra compartilhar com vocês mais um momentozinho da nossa filhota aqui Como muitos de vocês perguntaram como é que foi a questão do parto e tudo Se deu tudo certo na época Tá aí, tá aqui a mocinha a resposta pra vocês Tá bom? Um abraço aí a todos vocês E dá um tchau tchau aqui gata Dá um tchau tchau Tá uma moça gata Tá uma moça gata Valeu gente, até mais, tchau tchau